Olá, artistas do Brasil! Essa semana eu tava pensando sobre um sentimento que provavelmente é familiar pra você. A sensação de que a gente precisa estar produzindo sempre, tipo, o tempo todo. E aí a gente se sente culpado quando tenta descansar, se sente culpado quando não entrega a nossa melhor versão possível de algum trabalho, e se tudo isso gera ansiedade e a gente não consegue criar, aí, meus queridos ouvintes, a culpa vem em dobro. Como equilibrar o tempo de todas as coisas que a gente precisa fazer? Será que tem alguma fórmula secreta pra acelerar o processo de criação? A gente precisa acelerar o processo de criação? É melhor produzir mais ou produzir melhor? Hoje eu vou dividir a sala 1604 com o Gustavo Ribeiro, meu queridíssimo irmão, e com certeza a pessoa que eu conheço que mais passa horas trabalhando. E o tema da nossa conversa vai ser qualidade versus quantidade. Oi, Gustavo! Tudo bem? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tem muita coisa pra dizer sobre isso? Tem, não sei se as pessoas vão gostar, mas... Mas vamos ter que encarar a realidade aqui nesse podcast, então espero que vocês estejam prontos. Talvez não seja cancelado aí, mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu, que medo. Até eu tô com medo, gente, não sei o que ele vai falar. Acho que a gente nunca conversou diretamente sobre esse assunto. Então, vamos falar primeiro sobre qualidade. Quando eu digo priorizar a qualidade, o que você entende por isso, Gustavo? O que você acha disso? É o resultado final. Resultado final? O resultado final, você quer algo com uma qualidade bom, você quer investir mais tempo naquilo, sabe? São várias coisas. Eu acho que muita gente entende qualidade como o tempo investido. Primeiro, muita gente entende qualidade como o resultado que ela olha e fala, tipo, putz, isso é bom, ou isso é bom o suficiente, sabe? Como eu estava esperando. Algo assim, sabe? Tipo, dentro desse espectro. Mas, geralmente, isso depende muito, eu acho que, pra começar, esses dois termos, tanto qualidade como a qualidade, depende... A percepção deles depende muito do nível na carreira que você tá. Ah, é? Por quê? Porque qualidade pra você, quando você tá começando, é uma coisa, entendeu? Quando você tem muito mais experiência, vira outra parada, sabe? A percepção de qualidade muda, tipo, muda, tipo... E também a possibilidade de se atingir, porque no começo é muito... No começo, o mais fácil é que todo mundo queira atingir um trampo de qualidade, sabe? Mas é muito difícil no começo, sabe? Então, geralmente, no início, qualidade também é uma fonte de muita frustração pras pessoas. Porque você tá olhando lá o trampo de um cara que você super admira e que já tá trabalhando há 10 anos. Sabe? E aquilo, pra você, a qualidade, você quer atingir aquilo. Você só tem 5 meses estudando, não 10 anos, sabe? Então, é, a percepção disso muda muito. E, às vezes, pra um cara que já tá atentos, sabe? Pra ele, qualidade não necessariamente é um bagulho que ele gasta mil horas. Pode ser, mas também pode começar a ser outra coisa. É ter estudos rápidos de qualidade, sabe? Tipo, eu acho que os termos, eles não são isolados, sabe? Eles não vivem isoladamente. Isso aqui é qualidade do quê, entendeu? Qualidade no trabalho final, qualidade de estudo, o quê? Saca? Porque, e isso aqui é quantidade de o quê? Quantidade de trabalho de qualidade, quantidade de estudo, sabe? Isso aqui é o quê, saca? Então, tipo, esses termos, eles, a gente geralmente usa eles sozinha. A gente geralmente fala, ah, quantidade. E aí, isso, olha lá a parada da qualidade. Mas a questão é qual que é a sua percepção de qualidade, sabe? Uhum. É, e sua percepção de quantidade também, né? Porque, pra você, sei lá, desenhar X horas por dia, vai ser ok e vai ser bastante, sabe? E pra outra pessoa, ela faz o dobro disso e pra ela também é a quantidade ideal, né? Então, eu gostei dessa percepção que você trouxe de que são conceitos não absolutos, né? Não é o mesmo significado pra todas as pessoas. E também muda ao longo do tempo pra pessoas, né? Tipo, é um... Não são coisas que a gente consegue delimitar, assim, e falar, não, isso é exatamente qualidade, isso é exatamente quantidade, né? Traduzir em alguma coisa que seja exatamente a mesma pra todo mundo, isso é um meio conceito fluidos ao longo da nossa vida. Porque a gente vai mudando as definições do quanto é muito e do quanto é bom, né? É, porque no começo dessa carreira você pode admirar um trabalho que você leva 20 horas pra fazer. No final você pode admirar mais um trabalho que você leva 20 minutos pra pintar, entende? Nossa, super entendo isso. Sabe, então... A gente tem um fetiche, geralmente, no início por coisas complexas, sabe? Quando você sabe no início, eu acho que é de geral, das pessoas no geral. Quando você fala de arte, ilustração, 3D, sabe? Que com o tempo, dependendo da pessoa, isso vai sempre preocupando. Gostei dessa ideia do fetiche com coisas complexas. Complexas. É, fetiche com coisas complexas. Eu lembrei do... Quando eu tava em São Paulo, em 2019, eu fiz o... Aulas com o Hiro, né? Lá no estúdio dele. E aí, era muito louco, porque ele tava falando exatamente sobre isso. De como no começo da carreira ele fazia coisas super complexas. Aqueles boards do McDonald's cheios de detalhes. Aqueles mapas infinitos, assim, com trocentos mil personagens, assim, numa folha, tipo, tamanho A4. E aí, agora que ele tá mais velho, tem mais experiência, tudo que ele quer é, tipo, produzir o mais simples possível, assim, sabe? Tipo, coisas com um traço só, o mais simples possível. E como ele tem dificuldade de chegar nesse nível, assim. E eu fiquei, tipo, caraca, que loucura, né? Que é exatamente isso que você tá falando agora, de como a gente muda de opinião ao longo da vida. Exato. Mas, outra coisa que eu tava pensando a respeito disso, é porque eu acho também que independente da definição que a gente usa de qualidade e quantidade, é muito difícil atingir a qualidade sem a quantidade. Tipo, pra você atingir um nível bom, assim, né? Um nível artístico alto, assim, né? Um desempenho bom e conseguir produzir com consistência e tal. Você precisa da quantidade. Tipo, você não tem como fugir, né? Você não tem, ah, não, eu vou ser só bom. Não, pra você chegar ao ponto de ser bom, você vai ter que praticar muito tempo. E isso significa quantidade, né? Exato, exato. É, eu acho que é uma percepção, é, é o que eu falei, tipo, eu acho que é uma percepção que as pessoas têm, acho, de início de, não de início de carreira, mas que a gente geralmente tem sempre em busca da qualidade, sabe? E isso não tá errado, não tá errado. Mas, por exemplo, eu acho que isso acaba trazendo no início da carreira um peso a mais que ele é meio desnecessário, assim, sabe? Porque eu acho que no início o que você precisa fazer é produzir, sabe? Produzir pra caralho, sabe? Tipo, e isso não tem a ver com o tempo também, sabe? Isso tem a ver com só fazer muito, sabe? Tipo, por quê? Porque o mais difícil de você estabelecer no começo da carreira é consistência, sabe? De fazer todos os dias e de produzir bastante. Tipo, por exemplo, uma analogia com quem desenha. Geralmente quem desenha tem muito dificuldade. Desenhar o bagulho mais rápido do que dá pra fazer. Mas você não para de ver um monte de gente desenhando bem devagarzinho, fazendo essa parada bem lenta. Sabe? Mesmo quando tá no começo, sabe? Não é um problema. Mas eu acho que no início, o negócio que eu até tinha conversado com o Raio, assim, no início o ideal é a pessoa se soltar o Raio que eu falo é Raio, né, gente? É, no início o ideal é você se soltar o máximo possível, sabe? Tipo, desenhar o máximo possível. Não importa se a linha tá boa, se ela tá perfeita, sabe? Tipo, é tipo, aceitar essas falhas do processo e só fazer, entende? Só fazer. Entender que agora seu desenho não vai ser o desenho que você quer. Mas que você precisa produzir bastante pra ir desapegado ao resultado final. Sabe? A qualidade no início da carreira, ela pode ser um inimigo. Sabe? É porque eu acho que paralisa, né, um pouco. É, porque se você não atinge aquilo que você... A qualidade que você vê que é necessária pra você ser considerado bom, você não faz. Sabe? E o ideal é que a gente tire esse conceito no início. Pelo menos pra mim. É que a gente bote conceito de quantidade. Mas é claro, não é quantidade de qualquer jeito, né? É quantidade de uma maneira inteligente. É, não é um cisco lachado, né? Tem ali uma régua. Tipo, é quantidade de uma maneira inteligente, sabe? Tipo, é organizar estudos, uma maneira inteligente. É fazer os estudos pra você no início, sabe? Porque eu acho que qualidade também tá muito ligado, pelo menos no início, com algo que a gente quer mostrar pro outro. Ah, eu quero fazer o trampo de qualidade para ser reconhecido pelo próximo, sabe? Algo do gênero. E eu acho que no início o melhor é, tipo, ter quantidade com qualidade para você, entendeu? Muito bom. Ou seja, a primeira lição desse episódio é foda-se todo mundo, foda-se o que os outros acham. Você tem que fazer as coisas pra você mesmo. Isso. Mas eu acho bem, bem, bem importante isso que você falou do lance de que no começo é mais importante você ter consistência e conseguir estar sempre produzindo do que se importar com a qualidade do que você tá fazendo. Porque se você colocar isso como prioridade, vai ficar cada vez mais difícil, vai gerar um processo, tipo, assim, um ciclo infinito de frustração, porque você sempre vai querer estar produzindo melhor do que você consegue naquele momento. É, pra fazer um paralelo com coisas que são mais práticas e é mais fácil de visualizar, é como você, tipo, o primeiro dia de academia, querer levantar 100 quilos, sabe? Sim. Tipo, não vai dar, cara. É demais pra você, sabe? Você tem que começar com um pesinho de 2 quilos ali e ir aumentando. Não tem como pular etapas nesse caso, né? É, tipo, pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Sem nada muito extremo. Ontem eu postei uns stories no Instagram da Revo, inclusive, ouvinte, se você não segue, é arrobaSkolaRevolution, faça o meu favor. E eu postei uns stories lá porque eu queria conversar, né, com os nossos queridos nenês sobre esse tema. E uma das respostas que apareceu, tipo, frequentemente, foi o lance do medo de postar, medo de errar. Porque as pessoas têm muito medo, parece, né, ainda mais isso ficou bem explícito pra mim depois das conversas que eu tive no inbox ontem. As pessoas têm muito medo de mostrar que elas não têm uma habilidade desenvolvida ao máximo, sabe? Tipo, que elas estão aprendendo uma coisa, que elas estão estudando. Tipo, que por isso, cometer erros faz parte da coisa como um dono. E aí, a partir disso... Vou brisar aqui, hein? Eu acabei fazendo uma reflexão, que é o fato de que o erro é inerente ao processo de criação, assim. Tipo, para pra pensar, quando você vai fazer uma arte, quantas vezes você erra até chegar num resultado final satisfatório, sabe? Tipo, muitas... Geralmente o Ctrl-Z resolve esse problema, né, e a gente refaz. Mas, tipo, acho que é impossível você começar um trabalho e ir até o final sem errar nenhuma vez, sabe? Tipo, é errando o tempo todo e corrigindo o tempo todo. E se o erro é tão intrínseco, assim, ao processo de criação, por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com ele? Mas é que eu acho que é normal para as pessoas, assim. Tipo, você tem uma expectativa em relação ao resultado, entende? Tipo, e você vai, por muito tempo, você vai... É que essa parada do rolê do... Da arte é muito embaçada, porque, tipo, a nossa visão está sempre à frente do que a gente consegue... Do que a nossa mão consegue fazer e do que a gente consegue fazer, sabe? Está sempre à frente, assim. Tipo, a cabeça sabe desenhar, mas a mão não sabe ainda. É, exato, sabe? Tipo, então a gente está sempre na frente disso, dessa certa maneira, sabe? O problema é que é sempre uma questão de lidar com essa expectativa, sabe? De nossos olhos estarem na frente e nossa cabeça está... Quer dizer, e nossa mão está atrás, sabe? Tipo, e faz parte desse bagulho da frustração, assim. É normal, você vai ter, tipo... Eu tenho até hoje, sabe? Tipo, é normal, mas normalzíssimo, assim, sabe? Tipo, porque a gente vê sempre algo que a gente pode melhorar, porque é meio infinito, assim, que você pode melhorar, na real. Você nunca chega num ponto final, ah, acabei aqui, estou... Mestre das artes, me formei, tudo, não precisa perder mais nada, sabe? Não, não existe isso. Gostaria. É, não existe isso. Então você vai sempre ter o que melhorar, sabe? O que você vai lidar com essa sensação, tipo... Ah, eu quero... Às vezes, só da pessoa, tipo... Pensar no que ela vai fazer, que é difícil, ela, tipo, já trava, sabe? Mas se você não... Se você sabe que você vai errar e que está de boa errar em parte do processo, sabe? Está tudo bem. Sabe? O importante é fazer, assim. Fazer, fazer, fazer. Porque quanto mais você erra agora, menos você vai errar depois, entende? Então, se você... Para mim, é muito importante, tipo, produzir, produzir, produzir bastante, sabe? Uhum. E aí a gente volta para o lance da quantidade. Que é só com a quantidade que a gente chega na qualidade. Eu acho que... Quanto mais eu estudo, mais eu percebo isso, assim. Que às vezes a gente começa realmente querendo... Não, vou fazer o melhor que eu posso agora. E vou gastar horas num projeto e anos fazendo uma coisa. E aí a gente cai no outro extremo desse gráfico aí. Que é o lance do perfeccionismo, né? Tipo, só estará finalizado quando ficar perfeito. Mas aí nunca fica perfeito, né? Ou, na verdade, muita gente se acha perfeccionista e é um puta procrastinador, sabe? Botando os pingos nos is aqui, Gustavo. Ah, mas é que, tipo assim, a pessoa fala, né? Eu sou perfeccionista, mas aí eu estou, tipo, procrastinando hard ali, entendeu? Tipo, ah, eu estou perfeccionando em me organizar, em organizar meu notion, sabe? Gustavo, isso foi uma crítica pessoal? Você está fazendo um ataque à minha pessoa aqui? Aí é por... Você quer conversar no online, cara? Ah, isso é minha puxa, você viu? Eu já organizei, já passei da fase de organizar meu notion. Aí, é, porque isso aí é meio embaçado, assim, tipo, a gente dá um monte de desculpas no processo, sabe? Ah, não, é que eu sou perfeccionista demais, aí você não termina nada. Tipo, pra mim, não é sobre muitas horas, é o que eu falei, é sobre talvez você tentar botar uma quantidade de parada pra fazer significativo e fazer todo dia, sabe? E não se distrair. Tipo, ah, pega um bagulho e leva até o fim, sabe? Tipo, ó, vou fazer esse projetinho. Então, independente do resultado, terminei, show, próximo, sabe? Ah, cara, eu quero fazer, sei lá, uma hora de gestal todo dia, sabe? E daí, você faz lá só uma hora de gestal todo dia, não é cinco, não é oito, não é dez. Às vezes, com uma hora de gestal todo dia, você evolui mais, aprende mais e se desenvolve mais rápido do que, tipo, sei lá, com cinco horas, com você estudando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. É foco, né? Bastante também. Eu sinto que muitas vezes as pessoas querem quase a solução mágica, sabe? A bala de prata, aquela coisa que elas vão fazer e que vai transformar tudo que elas já fizeram antes, sabe? Tipo, o trabalho que mudará a sua vida. E às vezes rola isso, porque acontece num trabalho teu viralizar alguma coisa que você fez, te dá muita projeção e tal, mas é raro. E pra você chegar nesse ponto, você provavelmente fez muitas outras coisas antes, sabe? Então, quando a gente sempre fala, né? Tipo, em todos os episódios, confia no processo, cara. Confia no processo. Não tem isso de, meu Deus, de repente estou bom. É tipo uma jornada mesmo. E demora. E a gente tem que investir muito tempo e paciência e organização nos estudos. E lutar contra procrastinação e sanidade mental e vários outros problemas que todo mundo tem. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, sabe? Tem isso, né? Da gente querer uns resultados muito imediatos. E a gente não tá falando, tipo, de um ano, né? A gente tá falando de dez anos. E aí, quando você coloca nessa perspectiva, também acho que dá uma acalmada no coração, assim, de tipo... Meu, se é isso que você quer trabalhar com isso... E beleza, você não precisa ter o mesmo emprego pra vida toda, né? Você não precisa ser artista, monetizar a sua arte pra sempre. Mas se você quer trabalhar com isso por um tempo, não vai ser por seis meses, sabe? Tipo, não vai ser por um tempinho. Vai ser por um tempo considerável. Então, não querer as coisas pra semana que vem, assim, né? Tipo, ah, eu quero ficar bom até sexta-feira, sabe? Tipo, não vai acontecer, né? Ter essa perspectiva, também, colocar as coisas a mais longo prazo. Entender que as coisas vão demorar mais tempo. Ter paciência com isso. Eu acho que é bem importante, também. E faz parte de amadurecer, também, né? Exato. 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 Faz muita parte de amadurecer de tudo isso. Eu acho que a questão maior é, tipo... Equilíbrio nas coisas, sabe? Não começa. A resposta não começa. Entre qualidade e quantidade. Sabe? Ah, se você ainda sente falta de qualidade, você tem que equilibrar os dois, sabe? Até fazer 50% das partes faz em quantidade. 50%, eu vou... Uma hora eu vou investir em fazer muito e uma hora eu vou investir em fazer pouco com qualidade, sabe? Tipo, eu acho que é muito como se equilibra as coisas, sabe? Não tem uma resposta aqui que eu vou falar. Você vai dedicar 20 minutos pra isso, 20 praquilo. E vai funcionar pra você. E vai funcionar. E daqui a um ano você vai ficar... Nídeo, sabe? Não. Não tem, sabe? Mas é muito de cada pessoa, assim. O importante é estar sempre andando pra frente, sabe? Pra trás nem pra eu pegar imposto. Esse que é o rolê. E nem parado, sabe? E não ficar parado. Porque o que tem que fazer é você ficar parado, sabe? O ser humano, ele não consegue... Ele precisa de um propósito, sabe? Que seja ir desenhar com qualidade, desenhar bem, mas ele precisa de um propósito. Ele precisa querer chegar a um lugar, sabe? Então eu acho que é importante as pessoas terem isso, terem isso em mente. Mas terem em mente que o bagulho é mais da hora mesmo, dentro disso. Não é o resultado final, foda. É a jornada do rolê, se aprender, sabe? Se você curte estudar, se você curte aprender, vai ser sempre legal. Com certeza. Isso me lembrou a palestra que a Lê deu no Utopia... A Lê de Seguim, Lê de Dando Utopia 2019. Inclusive tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do YouTube. Se chama Feito é Melhor Que Perfeito. E se você está precisando de uma dose de motivação para seguir com seus projetos aí e finalizar coisas... Excelente palestra. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Vou deixar o link aqui. Muito, muito, muito. Pois é, essa palestra é bem sobre isso, né? É bem sobre qualidade versus quantidade. Acho que toca bastante nesse ponto que você levantou agora há pouco de... O quanto é perfeccionismo e o quanto é procrastinação. Porque uma coisa também é você tipo... Tá, beleza, quero melhorar esse trabalho. Mas você tá trabalhando de verdade nele, sabe? Você tá pesquisando, você tá estudando, você tá realmente investindo seu tempo ali. Ou você tá com o negócio só na sua cabeça de tipo... Quero melhorar e você tá deixando pra depois, né? Porque eu acho que é aí que entra a procrastinação. É porque tem uma galera que usa o perfeccionismo como uma desculpa pra abandono, entende? Tipo, a frase pesada, olha isso. Tem uma galera que usa o perfeccionismo como uma desculpa pra abandono. Gustavo, essa frase aí é bom, hein? Nossa, faz uma premiseira com essa frase. Então você fala assim, ah, eu não consigo porque, tipo, eu não vou terminar porque eu ainda não consigo fazer isso do jeito que eu quero, sabe? E aí se abandona o bagulho. E já, sabe? E eu acho que todo mundo, até certo ponto, passa por uma... Uma grande maioria das pessoas passa por isso em algum momento, sabe? Mas é bom não cair nesse conto do vigário não, sabe? Melhor é você terminar. É um negócio que eu tô pra destelar. Feito no arquivo perfeito, sabe? Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu tava falando com um aluno, ele tava querendo fazer um modelinho. Eu falei... Ele falou, ah, não tô pronto. Aí eu falei, ah, qual que é o tamanho que o modelo vai aparecer na tela? Ah, tipo, sei lá, do tamanho de um dedo, sabe? Aí eu falei, cara, você acha que esse modelo precisa ser bom se ele vai aparecer do tamanho de um dedo? Só faz essa porra, sabe? Caralho. Da distância que ele vai aparecer, tipo, ninguém vai ver. Se isso tá bem modelado ou se isso tá ruim, sabe? Ah, mas eu não consigo. Ah, consegue sim. Ah, vai lá e faz. Ah, desgraçado. É, sabe? Tipo, e pronto, já, sabe? É isso. Sim. Eu acho que você tocou num ponto... Duas coisas que me lembram, assim, num ponto muito específico. Mas a primeira é que... Cara, eu e o Gus somos radicalmente diferentes nesse ponto, assim. O Gus sempre foi muito desapegado com as coisas. E às vezes eu ficava, tipo, mas eu não consigo, isso me dá muito trabalho. E entro sempre numa crise existencial, assim, do tipo, será que é isso mesmo que eu quero fazer pra minha vida? É muito difícil. E ele fica, tipo, Gabriela, levanta e vai fazer, caralho. Parou pra caminhar, hein? Exatamente. O Gus é muito prático nesse sentido. E ele sempre foi assim, sabe? Tipo, várias paradas na minha vida em vários momentos, assim. Eu chorando porque eu não queria fazer uma coisa, porque eu não sabia como fazer e tal. E ele, tipo, meu... Só fazer. Só faz, caralho. Tipo, não é tão fácil e tal. Então, a pergunta que eu queria fazer sobre esse tópico específico é como, Gustavo, você conseguiu ser tão prático, assim. Que na sua vida te ensinou a ser tão prático e, tipo, não ficar enrolando as coisas, sabe? Porque você é muito prático mesmo, assim. Ah, olha, eu acho que é mais sobre eu não ter um apego a um resultado específico, sabe? É só, tipo, ir lá e fazer as coisas, tipo... Eu não sei se tem muito... E vendo o que dá, assim? Ah, e vendo o que dá, sabe? Tipo, ah, vamos fazer aí... É tipo, gente, ah, vamos abrir uma escola, vamos vendo o que dá. Vamos fazer um filme de 16 minutos, vamos vendo o que dá. Sabe? Vamos fazer um evento de arte, vendo o que dá. Tu sabe? Tipo, não sei. É só a gente ver o que vai acontecer. Ah, se eu fizer e não curtir, beleza, eu paro. Mas eu acho que o desapego vem muito de, às vezes, querer fazer. O que tem um problema também, o meu tipo de olhar no rolê, é que, às vezes, eu acabo me metendo em muito mais encrenca do que eu gostaria de me ter, entendeu? Fazendo mais coisa do que você tem tempo pra fazer. Pra fazer, exato, exato. Não é... Não vamos falar isso como se fosse algo necessariamente só bom, sabe? Eu acabo me metendo em muito mais coisas do que eu gostaria de fazer. Mas eu acho que esse bagulho de desapego veio um pouco da minha infância, assim, de... Sei lá, eu nunca fui um bom aluno, sabe? Tipo, eu lembro de minha mãe ir na escola, assim, e a diretora falar, ah, esse Gustavo não vai ter jeito. Esse menino vai ser perdido na vida, sabe? Sabe, tipo, era sempre isso, assim, era muito isso. Tinha zero expectativa em relação, sempre houve zero expectativa em relação à minha pessoa. E acho que até o mesmo, de certa maneira, eu também girei muita expectativa em relação a mim, sabe? Tipo, de uma maneira geral, sabe? Tipo, pra fazer as coisas. Eu não fico, tipo, ah, não, eu vou fazer isso porque eu quero ser o melhor, porque eu quero ser isso ou aquilo. Ah, vamos fazer aí. Quero ser bom, quero, mas não é um negócio que eu fico, tipo, fazendo, pirando todo dia. Eu acho que, pensando agora, talvez o segredo do desapego seja que, tipo, muita gente planeja e fica se remoendo com os planejamentos. Eu. Tá? Sabe? Tipo, ah, meu Deus, não consegui fazer isso. Eu só planejo, daí eu esqueço que eu planejei. Daí eu lembro quando, o que eu planejei, tipo, aí, eventualmente, o que você planejou, se você trabalhar todo dia no caminho, sabe? No sentido assim, ah, eu quero terminar um curto. Ah, então, todo dia eu tenho que fazer 3D, não é? Então, todo dia eu tenho que fazer 3D. Ah, eu quero escrever um novo filme. Então, todo dia eu tenho que escrever um pouquinho. Se todo dia eu ficar lembrando, ah, eu tenho que escrever o melhor hater do mundo. Ao invés de escrever todo dia, eu nunca vou terminar solteiro, sabe? Então, geralmente, esqueço o que eu planejei. E daí, quando eu vejo, eu tô lá. O resultado chegou, sabe? Aí eu olho, assim, as paradas e eu vejo. Caramba, o que eu tinha sonhado aconteceu, sabe? E é bem louco, porque você, tipo, nem lembrava que você tinha sonhado aquilo. Mas, quando a parada acontece, você olha, assim, e fala, caralho, que foda isso aconteceu. Sabe? Tipo, pô, eu tô vivendo aquela parada que eu tinha planejado. Saca? Porque você planejou, que é importante, mas você esqueceu ali. Você tá fazendo o que você... Porque, tipo, muita coisa é coisa, tipo, de 5 anos. Sabe? É coisa que vai levar tempo. E você só vai chegar lá fazendo todo dia, sabe? Se você ficar se impressionando todo dia com o resultado final, você vai provavelmente desistir. Sabe? Desistir, largar, ficar deprê, a porra toda, sabe? Qualquer coisa do gênero. Saca? E o mais importante não é um dia depois do outro. Assim, é consistência. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem a condição financeira. Cada um tá numa situação diferente. Só que a única coisa que vai fazer todo mundo chegar lá dentro das suas possibilidades é fazer todo dia. Sabe? Fazer todo dia. Aí, independe. Umas vão levar mais tempo, outras vão levar menos tempo. Mas se você fizer todo dia, você vai chegar lá, sabe? Você vai chegar lá. Invaliavelmente, sabe? Você vai chegar lá. Então, eu acho que é muito disso. Tipo, esquecer os planos e ir com o fluxo, sabe? É, é uma situação muito negativa no final, né? É, exato. Porque é muito da hora também quando você sonha um bagulho e o negócio acontece. E você não lembra, você fala, caraca, eu tinha sonhado aí. Aconteceu um dia, tipo, é muito doido. É, tipo, você fica, nossa, que da hora, mano. Aconteceu, sabe? Pra mim, já aconteceu uns bagulhos, tipo, sei lá. Pô, eu lembro quando a gente terminou o filme, eu lembro do dia inteiro, assim, do dia que a gente terminou o filme. E sem zoeira. Foi um planejamento de um bagulho, tipo, eu lembro da primeira vez que eu pensei em fazer um filme, entendeu? Você tinha cinco anos de idade? É, tipo, porque eu era muito novo. Aí, depois eu lembro, eu lembro, tipo, da primeira vez que eu larguei a faculdade e tal. E eu falei, não, eu preciso fazer um filme, sabe? Eu preciso fazer um filme. De eu sair da faculdade até eu terminar o primeiro filme, provavelmente, quer dizer, de eu sair da faculdade e de eu largar a minha outra faculdade que eu fazia e tal. Até eu fazer o meu primeiro filme, deve ter dado oito anos. Caraca, é década mesmo que a gente tá falando, né? Realmente não é de seis meses a parada. É, sabe? Deu oito anos. Deu oito anos. Claro, você pode fazer em menos tempo. Ou mais. Eu fui meio idiota nesse sentido porque eu decidi fazer um negócio com muita claridade. Aí, ó, a vida ensina. E lascar a vida de todo mundo que tava fazendo. Tá, é só pra deixar anotado aqui. Depois eu fiz um filme, tá? Foi um monte de gente. Inclusive, já vamos aproveitar aqui pra avisar a galera que o filme vai sair no canal da nossa produtora, que é a Miralumo, no dia sete de outubro. Já está marcada essa data. Então, falta aí um pouco menos de um mês. Quem quiser assistir, aguarde mais informações. Vou deixar aqui o link do canal da Miralumo na descrição também, pra vocês compartilharem. Porque a gente vai fazer uma maior hype aí. Que agora o Gustavo demorou oito anos pra fazer o filme. Agora as pessoas têm que assistir, certo? É, o senhor já não é brasileiro. Só que só tem 16 minutos. Short cut. Short cut, é. Exato. Mas é isso, assim, sabe? Tipo, é do bagulho de você planejar e ver lá pra frente, sabe? Tipo, não tem essa do curto prazo. Não existe. Eu acho que, tipo... Não é que não existe isso. Até existe. Você consegue chegar nas coisas rápido. Sim. Mas, pra chegar rápido, você precisa fazer muito todo dia, entendeu? Sim. Sacou muito todo dia. Independente de muito, o que eu quero dizer aqui, independente de muito ou pouco tempo que você tenha, você vai chegar. Se você fizer todo dia. Aí só vai variar o tempo. Entendeu? Só isso. Olha só. Que loucura. Vários pensamentos passando na minha cabeça, assim. É que você falou o lance de que ninguém nunca esperou muito de você e aí você também não esperava muito de você mesmo. E agora você, tipo, é um profissional super foda. Eu acho isso muito louco. Porque... Ah, não tenho essa percepção ainda, mas vamos... Tá bom. Vou baixar sua bola, então. Profissional mediano. Eu acho que... Medíocre mesmo. Ah, medíocre. Tá bom. É que eu vejo só como um bagulho de a gente estar fazendo o nosso trabalho, sabe? Tipo, eu curto. Eu não tô esperando muito o que os outros vão achar, tipo... Eu acho ótimo. É que eu não cresci com esse desapego, como você muito bem sabe, né? Então, pra mim, essa ideia é completamente transformadora. Então, eu acho isso muito importante. A gente não se levar tão a sério, assim, né? É. Porque o negócio da gente se importar muito com a opinião dos outros é muito um lance de autocentrado, né? De achar que tá todo mundo olhando pra você o tempo todo. É um bagulho meio narcisista e cego sempre. Aham. No final das contas, é mesmo. Ah, mas ó, não vejam isso como algo ruim. Todo mundo é um pouco narcisista. Não, com certeza. A gente vê o mundo em primeira pessoa, né? Não tem... É que, às vezes, a galera olha e fala... Meu Deus, o Gustavo foi me xingando de narcisista. É nosso organismo. É nosso organismo. É horrível, minha interna. Não, hein? Eu não vou ler assim, tipo... Não, cara. Calma. O problema é o excesso, né? A gente também tá um pouco narcisista. Todo mundo é um pouco egocente, sabe? Tipo, artista. Falando de artista. Sabe? Com certeza. O suéco está no talo. Exato. Sabe? Mas faz parte. Faz parte. É saber lidar bem com esses sentimentos. E saber ver isso de você também, sabe? Eu falei que teve duas coisas, né? Daquela sua fala naquele momento que me chamaram a atenção. E uma foi o lance de que você sempre foi muito prático. E agora faz sentido pela tua história de vida. Você ter virado uma pessoa com esse perfil. Mas a outra coisa foi também que você disse que tava ajudando um aluno, né? E isso me faz pensar no quanto é mais fácil a vida quando a gente não faz as coisas sozinho, né? Sim. E como é importante a gente ter pessoas pra incentivar a gente, pra criar junto com a gente. E pra acompanhar a gente na jornada mesmo, sabe? Às vezes a pessoa nem precisa estar trabalhando no projeto com você, mas alguém com quem você pode trocar a experiência, sabe? Tipo, conversar sobre esses assuntos. Ter apoio e dar apoio, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E às vezes a gente também tende a se isolar, né? Porque tipo... Ah, não quero que ninguém saiba das minhas falhas. Não quero que ninguém saiba que eu tô passando dificuldade com esse assunto. E a gente acaba não se abrindo pras pessoas, né? Exato. Por causa disso. E muitas vezes eu vejo que é o fato de você se abrir que traz conexão, né? Tipo, é você contar uma coisa de você, uma dificuldade que você tem, um problema que você tá passando. Alguma coisa desse tipo que faz com que as pessoas se aproximem de você. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá passando por uma situação sozinha. Ou que só a gente sofre com aquilo no processo criativo. Só a gente tá frustrado, sabe? Ou só a gente fica surtando com esse lance de qualidade e mais quantidade. E aí quando você fala sobre isso, você percebe que tem centenas de outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. E aí fica muito mais fácil lidar com as coisas quando você percebe que você não tá passando por aquilo sozinho. E que você não precisa passar por aquilo sozinho. Se você acha que você tá passando por isso sozinho, pensa assim, ó. Você tá numa pandemia. Só você tá na pandemia? Não. Algumas pessoas acham que... Fica aí a minha crítica. Você que acha que você tá sozinho na pandemia. Tá todo mundo nessa merda, entendeu? Tá todo mundo passando os efeitos disso. Com a cabeça cagada por isso, sabe? Então tá... Você não tá sozinho nesse bombe, sabe? E a artista geralmente tem... O ser humano geralmente tem os mesmos problemas, sabe? Tipo, através de compartilhar a gente aprende a enfrentar um pouco mais os nossos problemas. O importante é pensar sobre eles, sabe? Tipo, pensar é muito importante, sabe? Tem um rola que eu tava ouvindo esses dias. É tipo, pensar melhor é urgente, sabe? Tipo, agora na pandemia, o pensamento de todo mundo tá muito turvo, sabe? Muito turvo, muito embaçado. Às vezes a gente tem que respirar um pouco pra poder pensar com mais claridade, sabe? Tem que ter esses espaços, né? Isso volta numa coisa um pouco de... Que eu levantei no começo do episódio. De como equilibrar todas as coisas que a gente precisa fazer, né? Porque essa sensação rola demais e eu acho que tem a ver com a vontade que a gente tem de produzir com qualidade e quantidade o tempo todo. Que é essa necessidade que a gente enxerga, ou essa pressão, na verdade, de estar a todo tempo fazendo alguma coisa que é edificante, sabe? Tipo, ai, não vou assistir uma série tosca binge-watching Netflix aqui porque eu vou ver um documentário da Guerra Fria, sabe? Tipo, e é sempre um negócio... Ah, não, não vou ler um livro de infanto-juvenil porque eu vou super me divertir e ficar imersa na história. Eu vou ler aqui um livro histórico sobre tal coisa porque eu preciso aprender, sabe? Eu preciso estudar, eu preciso ser melhor, sabe? Essa sensação. É, eu acho que, tipo, uma pessoa se organizar mais, principalmente se eu for só no começo, tipo, todo mundo quer fazer um monte de coisa, sabe? E que é o melhor em tudo. Ah, faz uma só, faz só desenha, sabe? Só desenha no começo, só desenha, até você se sentir confortável com isso. Geralmente, quando você se sente confortável com uma coisa, é muito mais fácil aprender outra, sabe? Mas você não sente-se confortável com nada, daí você não vai aprender pôr mesmo. Sabe? Então, tipo, faz uma coisa só, quer se organizar, simplifica pra você, sabe? Em vez de aprender desenho, pintura, é tipo, sei lá, uma hora de... Você vai falar assim, eu quero aprender gestual ao mesmo tempo que eu aprendo perspectiva, ao mesmo tempo que eu aprendo do anatomia, ao mesmo tempo que eu aprendo do design, sabe? Mano, estuda pra gente gestual primeiro, sabe? Ou só perspectiva, sabe? Tipo, que em cada uma dessas paradas você vai encontrar um tipo de frustração, sabe? Então é bom limitar o estudo, assim, pra gente limitar as doses de frustração pra gente conseguir continuar estudando. Sim. Eu acho curioso o fato de que eu fiz isso meio que não racionalmente, mas é o que me ajuda a manter a sanidade mental do tipo, o que eu sou boa? Eu sou boa em escrever. Eu gosto de escrever e geralmente eu sinto que eu atinjo resultados satisfatórios com a minha escrita toda vez que eu preciso colocá-la em prática. Aí eu arranjei várias coisas pra ser ruim. pra equilibrar. Então eu tenho vários hobbies artísticos, tipo, eu gosto de pintar, eu gosto de tocar música, eu gosto de bordar e tal. Mas eu sou muito ruim em todas essas coisas, sabe? Tipo, nem perto de ser profissional. Também não quero ser profissional, sabe? Então você acaba, tipo, escolhendo uma coisa pra se profissionalizar, estudar mais e ter uma proficiência melhor mesmo naquilo. E as outras você faz só por diversão. Ah. Ou seja, qual que é a mensagem final deste podcast, Gustavo? A mensagem final é... Tá todo mundo fodido. Muita dúvida. Excelente! E assim encerramos mais uma sala 1604 para consultas terapêuticas. O número do WhatsApp do Gustavo vai estar na descrição desse vídeo aqui. Pode chamar ele e resolver todos os seus problemas. Estar atendendo aí nos próximos meses. Eu acho que a mensagem final é, tipo, sei lá, eu acho que é paciência, assim, sabe? Tipo, eu sei que todo mundo tem seus planos, todo mundo tem seus planos. Teus sonhos, todo mundo quer todas as coisas. Que às vezes dá medo. Às vezes você vai encontrar alguém, um cuzão no processo. Às vezes alguém vai te desmotivar. Às vezes alguém vai te puxar pra cima. Às vezes você vai te puxar pra baixo. Às vezes alguém vai ser você. Sabe? Tipo, esse... E esse rolê de... Nesse rolê de qualidade versus quantidade está muito ligado aos nossos planejamentos, sabe? Pra onde a gente quer chegar, pra onde a gente quer ir, sabe? Eu acho que o mais importante é, tipo, faça todo dia, sabe? Não importa se é meia hora, não importa se é no sábado, no domingo. Mas é fazer todo dia, saca? Porque do mesmo jeito que você tem vontade de cagar todo dia, você precisa ter vontade de fazer o que você quer fazer todo dia, sabe? Tipo, desenhar ou fazer 3D, sabe? Faz todo dia, sabe? Tipo, tenta transformar desse rolê um hábito, sabe? De você abrir a parada todo dia. De você sonhar com o rolê todo dia. De você produzir todo dia, sabe? E não foque num resultado final, sabe? Tipo, só faz, entende? Faz que eventualmente você vai chegar nele, sabe? Tipo, esse, vale lembrar que essa é a minha maneira de ver. Se tiver pessoas super pragmáticas, sabe? Que acham de outro jeito, tá bom, tá tudo certo, sabe? A sessão dos comentários está aberta. Estamos aguardando para podermos debater esse tema. Tá tudo certo. Mas eu acho que sem produzir, você nunca vai produzir. Tcharam! Então não tem muito mistério, sabe? Sem fazer, você nunca vai fazer. Só vendo tutorial, você nunca vai executar nada, sabe? Então, tipo, você tem que fazer só. É só isso, você não tem que produzir. Sabe? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente sente pressionado por atingir um nível de qualidade, mas acho que a melhor coisa para isso é fazer para você, sabe? E não se bota a pressão de ter que mostrar, de compartilhar. Não se bota, ah, eu vou mostrar para a pessoa que eu admiro. Não, foda-se. Sabe, tipo, foda-se a pessoa e foda-se você mostrar para alguém. É isso, tá todo mundo fodido e foda-se todo mundo. Ah, tipo, guarda o bagulho para você, faz por você, faz porque te faz bem no começo, sabe? Aí, quando você estiver satisfeito, quando você estiver começando a se sentir melhor, aí você vê como você vai mudando a sua relação com isso. Mas no começo é só você e isso e você produzindo, sabe? Fazendo quantidade, qualidade, independente de como você vê, sabe? É sempre um bom equilíbrio no geral. E, eventualmente, você vai olhar depois de um tempo, vai passar um... Às vezes não, às vezes você vai estudar muito o ano. Às vezes no final do ano você vai olhar e vai falar assim, tipo, caralho, estou chegando onde eu queria, sabe? Você sente quando você está no caminho certo, sabe? É um bagulho meio bizarro, saca? Mas você sente quando você está indo para o caminho certo. Então, sabe? Você não chegou lá, mas você tem essa sensação. Tipo, você vai deitar na cama e você vai dormir com a cabeça tranquila. E você fez tudo o que você precisava fazer para ficar um pouquinho mais perto daquilo que você queria. De onde você queria chegar. Com essa sabedoria, nós encerramos aqui mais uma sala 1604. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que nos acompanhou nestes 40 minutos de conversa. Muito obrigada. Você é especial. Eu falei, vou ver aí, desculpa aí. Você mora no nosso coração. Gostaria muito que você aproveitasse o momento para deixar um like nesse episódio e se inscrever no canal, se você está ouvindo ele no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, faça isso mentalmente. Já ajuda a gente a sentir energia aqui do outro lado. Muito obrigada, Gus, por ser um ótimo irmão mais velho e por sempre dar um tapa na minha cara para eu ser uma pessoa melhor. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Se você está aí ouvindo esse podcast e não está desenhando, eu já estou é putz. É isso. Mensagem encerrada. Adeus. Adeus. Adeus.